Gabriel, o Acordando Samuel e o Carinho entre os Filhos do Gustavo Lima e Andressa e Suíta encanta o Web. É isso aí, sertanejados! Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Esse momento fofura vai para os fãs da família mais amada do sertanejo. Gabriel e Samuel depois começaram a estudar, roubaram a cena com vários momentos fofura que eu sei que vocês gostam. E esse é muito especial, olha o carinho exemplar entre os irmãos. E esse é muito bom. Samuel Eu não estou acordando Eu não estou acordando Para quem ama pitaia Olha isso, gente Delícia Essa é da vermelha Produção própria Vovô suíta Meu pai que planta, gente Quer comer pitaia? Não